Olá pessoal, vamos pensar um pouco. Imagine o seguinte, e se você aprendesse apenas três frases por dia, ou melhor, colecionasse apenas três frases por dia? Para falar um bom inglês básico, eu preciso de três mil palavras. E acredite, você conseguiria se comunicar muito bem com três mil palavras. Parece muito, ele parece pouco. Vamos pensar o seguinte, se eu preciso de três mil palavras, quanto tempo demoraria para eu saber essas três mil palavras se eu colecionasse três frases por dia? Só três frases. Se você colecionar três frases por dia, você vai estar se expondo a 25 palavras em média. Dessas 25, pelo menos cinco serão novas. E 20 você estará revendo. E aqui tem algo muito importante, esquecer. Todos os alunos reclamam muito. Ah, professor, eu aprendo uma palavra e já esqueço. Eu aprendo uma estrutura e já esqueço. É na maior esquecer o que se aprende. Então, repito, dessas 25 que você estará colecionando, ou você estar se expondo ao colecionar as três frases, pelo menos cinco serão novas e 20 você estará revendo. Isso automaticamente. Então, se você aprender cinco palavras novas por dia, em um ano terá aprendido quase duas mil palavras. Talvez você se pergunte agora, poxa vida, em um ano eu não vou conseguir chegar ainda no que eu quero. Mas eu tenho uma coisa boa para te dizer. Good news, boas notícias. Você sabia que mais de 50% do inglês é parecido com o português? 50% pessoal, é muita coisa. Isso quer dizer que você vai estar, muitas vezes, se expondo as frases, porque você vai precisar colecionar frases, você vai precisar ler frases. Então, você vai se deparar com muitas palavras parecidas com o português. Então, muitas delas serão só absorvidas e não aprendidas. Então, você vai acabar aprendendo muito mais que duas mil. Talvez até mais que três mil. Então, o que você precisa fazer? Se expor. E ao se expor, ao colecionar essas frases, e eu sempre digo, no outro vídeo eu já disse que, quais frases você coleciona, as que você realmente precisa colecionar. Olha essa frase. Estamos procurando por crescimento exponencial em nosso investimento. Estamos procurando por crescimento exponencial em nosso investimento. Então, olha só. Se você começa a colecionar frases, você não aprende de forma linear, como se fosse assim, hoje eu sei um, amanhã eu sei dois, eu sei três. Não. Talvez você diga assim, hoje eu sei três, agora eu sei quinze, agora eu sei trinta. Ou seja, o crescimento é exponencial. Vamos olhar, por exemplo, essas frases. Money spent on the brain is never spent in vain. Dinheiro gasto no cérebro, ou seja, com o seu conhecimento, is never spent in vain. Nunca é gasto em vão. Então, aqui, talvez você aprendesse a palavra spent, que é gasto, e a palavra brain, que é cérebro. E aí, você vê uma outra frase do tipo, most of his time is spent traveling. A maioria do seu tempo é gasto, viajando. Então, você estaria revendo a palavra spent, e talvez aprendendo a palavra traveling, ou most, que é a maioria do, most of his time, a maioria do seu tempo. E na frase três, I tried in vain to start a conversation. E a palavra conversation, como vocês estão vendo, é uma palavra parecida com o nosso português. Ou seja, não tem erro. Nice to meet you. Meu nome é Jorge, e eu aprendi muito inglês assim, quando eu comecei a aprender inglês, e depois também o alemão. Sim, eu aprendi alemão assim. Quando eu aprendi alemão, me levou oito meses para eu conseguir chegar no que eu queria, que era poder entender rádio, entender a televisão, entender, enfim, entender o que eu queria entender em alemão. Vídeo sobre carros, que é uma coisa que eu gosto muito. Oito meses. É óbvio que para chegar nisso, eu colecionei muitas frases em muito menos tempo. Mas, é você quem faz seu jogo. Superpower. O que eu quero dizer com superpower? Quando você começa a fazer essa atividade, de colecionar frases, é como se você adquirisse superpoderes. Por quê? Porque você percebe que está no seu controle. É você que escolhe as frases, é você que vê o quanto vai revisá-las. E é muito legal que você consegue você começa a entender as frases de forma mais fácil. existem várias técnicas para você aplicar para que seja melhor feito. Mas, se você é meu aluno, sabe como fazer isso. Se você não é, deveria ser. Então é isso, pessoal. Se você gostou da ideia e acha que é interessante conhecer, seja você também um aluno outcome e você vai ver o resultado. É certeza absoluta. Esperando por você ali. Clique no link abaixo e seja um aluno também. Obrigado e até mais.